Seja bem-vindo a mais um vídeo, se você ainda não me conhece, meu nome é Paulo e esse é o canal SKS90. E no vídeo de hoje eu tenho duas coisas para mostrar para vocês, mas antes de entrar nesses assuntos eu quero pontuar outra coisa. Eu estava analisando meus tênis e eu percebi que eu não tenho tênis branco para sair e eu particularmente gosto muito de tênis branco. Só que eu tenho dois Air Force pretos, um do Cleveland de Cavalier, que foi o primeiro vídeo aqui do canal, e o Friends, ambos customizados. E acaba que quando eu quero sair com o tênis preto eu acabo escolhendo o do Friends, então o do Cleveland está ficando parado e o tênis foi feito para usar e eu não quero que ele fique parado ali. Não queria tirar a custom dele, que é o primeiro vídeo aqui do canal, mas eu não quero que ele fique parado ali, então eu vou tirar a customização dele e vou deixar ele branco. No próximo vídeo eu devo fazer uma customização simples nele, mas ele ainda vai ficar branco. Então falando dos dois assuntos principais do vídeo, eu vou aproveitar que eu vou tirar essa customização dele, vou lavar ele, passar várias dicas de como se cuidar do tênis, e mostrar que um tênis customizado pode sim ser lavado e ele não vai estragar. Então eu vou mostrar esse processo e depois a gente fala dos cadastros personalizados. Tá aqui, esse é o tênis, lá o que foi a primeira customização aqui do canal. A história dele tá toda contada lá no vídeo, por que desse bonequinho do Lebron James aqui. Vou deixar o vídeo aí na descrição pra quem quiser assistir. A caixa dele, esse aqui não é pintado, é o adesivo que eu fiz. Então eu não sei se eu vou guardar a caixa de recordação ou se eu vou tirar pra fazer outra coisa, mas isso eu resolvo no vídeo de semana que vem. Agora eu vou lavar os materiais e tudo que eu vou precisar pra lavar ele. Bom, basicamente só isso que a gente vai usar. Água, coloquei aqui nessa vasilha. Detergente neutro, é importante que seja neutro. Uma escovinha de seda macias e um pano pra gente tirar o sabão. Eu não vou molhar a parte interna do tênis, só vou lavar por fora. Se você cuidar bem do seu tênis, você nunca vai precisar molhar a parte dentro dele. Sempre que você sair e voltar, você limpar a parte de fora, colocar ele num lugar tarejado, você nunca vai precisar molhar de fato o tênis. Mas, se caso sujar o ponto de você ter que molhar, aí você molha, lava e bota pra secar na sombra, nunca no sol. E você pode espregar tranquilamente com a escova de cerdas macias, é importante que seja macia também pra não forçar tanto. E a tinta não sai. Outro ponto importante que eu esqueci de falar, que esse tênis já tem mais de um ano que eu customizei ele. Pode ver que ele tá em perfeitas condições ainda, e eu usei ele bastante. Bom, vou remover a tinta agora. Eu vou usar disco de algodão e solvente. Vou tentar tirar o máximo de tinta que eu conseguir. Ele vai ficar bem manchado, pra depois eu pintar ele todo de branco. De jeito que vai ser bem difícil tirar, porque a tinta adere muito bem no cor. Eu vou gastar bastante solvente. Mas eu vou mostrar, vou acelerar o vídeo eu tirando. Se tiver alguma coisa pra pontuar, eu volto aqui e falo com vocês. Olha aí como ele ficou. Daria pra tirar mais a tinta. Só que eu não vou fazer isso, porque eu vou gastar muito solvente. Já gastei muito, na verdade, né? Mas aqui tá suficiente. Agora eu vou pintar ele todo de branco. Deixar ele branquinho. Então eu vou usar a tinta de couro aqui na parte de cima dele. E a tinta pra entressola. Que eu vou pintar essa borracha aqui. Que é própria pra isso. Tá aí o tinta todo bom. branco já. E esses são os cadastros personalizados. Vou fazer apenas um take deles. De cada um deles no tênis, pra o vídeo não ficar muito longo. E não sei se até o dia que eu postar esse vídeo, a loja já vai estar toda configurada pra venda dos cadastros. Mas se tiver, o link vai estar aí na descrição. Agora eu vou colocar ele no tênis pra gente ver como vai ficar. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto